Música Pessoal, eu sou o Guilherme do canal Tieto Vamos estar com a intimidade aqui no game Mais uma missão Temos um trabalho importante aqui e ele é de ter a Faith Ela tirou tudo de mim Meu trabalho, meu casamento Até meu filho Tudo por causa daquela bênção Você faz parte da equipe agora, dos Cougars Somos um time que ajuda um ao outro Preciso da sua ajuda agora, gente Sabe a nossa estação de tratamento de água? A seita tomou conta e começou a encher ela de bênção Dá pra acreditar direto na água pra beber? Que tipo de monstro faz isso? Bom, ela não vai mais se safar com isso Vou ser direto contigo, temos que acabar com isso rápido O que me diz? É hora de limpar a água Irônico, né? Dois mil Dois mil Dois mil muito longe Eu pensei em pegar o helicóptero, mas não vou Ou vou na moral Ou pensei em transportar, mas não vou Vou de helicóptero Porque no caminho a gente pode achar mais algumas 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 capelas Aquelas casinhas de lado é feite É A gente pode ir destruindo A gente pode ir Sobe logo E vamos embora E vamos embora Curtam, compartilhem e se inscrevam, galera Já dão calma ok? Mas não se esqueçam Ative o sininho também pra vocês Se inscreverem o vídeo todos os dias Porque Normalmente são dois, três vídeos Um atrás do outro aí pra vocês Estão quase lá, galera Estão chegando Logo aqui na frente, pessoal Estamos chegando Vamos até a estação de tratamento Chegamos nela Estacionar aqui E ir devagar Isso, agora a gente vem aqui por cima Bônus Dois tomadas pra gente Subir Deixa o cachorro lá Meio rapidinho Muito bom O 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